É quase meia-noite, a noite está calada, a fria madrugada não tardará a chegar. Estou aqui bebendo, fumando como louco, porque daqui a pouco meu amor vai me deixar. Nesta noite de angúntia, beberei até dormir, quando o dia amanhecer, eu não quero ver o meu amor partir. O garçom fecha a porta, me faça essa afiniza, hoje é o fim da minha vida, traga mais uma bebida, aqui na minha mesa. Nesta noite de angúntia, beberei até dormir, quando o dia amanhecer, eu não quero ver o meu amor partir.